Além da dança e das coreografias da ponta do pé, outra preocupação dos quadrilheiros apaixonados é o figurino especial para os dias de apresentação. E existe uma equipe completa por trás da construção de montagem desses looks, que tornam os shows das quadrilhas juninas ainda mais especiais. Quem foi conferir tudo isso foi o Júnior Medeiros. Durante as apresentações das quadrilhas juninas, são julgados diversos itens que darão a vitória ao grupo que mais encantar e atender aos critérios exigidos nas apresentações. O figurino é uma dessas exigências e deve estar adequado à festa junina, de acordo com o estilo, enredo e criação da quadrilha junina. Cores, texturas, bordados e muita criatividade são empregados para a produção de uma roupa junina. E tudo começa com a idealização do tema que deve ser apresentado. A partir desse ponto, cada detalhe vai tomar forma. Tudo para que o público identifique nos trajes a mensagem passada na apresentação. Mas para tudo isso chegar aos olhos do público, o trabalho em equipe é necessário. Ao som da máquina de costura, esta equipe trabalha incansavelmente nos trajes típicos das festas juninas. O grupo costura em ritmo acelerado na produção de 64 figurinos. Um trabalho que não para. E quantas pessoas também são envolvidas aí na produção? São 32 figurinos femininos e 32 figurinos masculinos. E são sete pessoas envolvidas, né? Sendo cortador, dois rapazes costurando e quatro costureiras. O trabalho não para? Não para. É direto assim? Direto. Um trabalho cuidadoso e que envolve centenas de pessoas. É o que explica o dono de uma das principais quadrilhas de Teresina, a Chapadão do Curisco. A infecção está todo vapor, como vocês estão vendo aqui, né? Nosso ateliê, ateliê da Carol, nossa parceira, produzindo a todo vapor. Fora esse ateliê, tem o ateliê dos homens também. Aqui é a infecção dos meninos, das meninas, desculpa. E tem o dos meninos. E é baseado na temática da quadrilha. E vem falando nesse ano da A Compadecida. Baseada no filme do alto da A Compadecida. Então é feito um estudo, né? De cor, modelo. A gente traz a ideia para a Carol no caso específico. A gente debate. O mesmo jeito dos meninos é feito a mesma coisa com a costureira de lá. E é debatido e é chegado junto com o figurinista. Num denominador comum. No projeto todo, é 100 pessoas. Diretamente. E tem diretamente, exatamente, a equipe das costuras. Que são indiretamente com o pessoal que monta, fabrica o cenário. São pessoas indiretamente, mas diretamente, sem pessoas. Que energia bacana, né, gente? Essa energia de festas juninas. A preparação dos looks. São lindíssimos. Além da dança, que é muito boa. É muito boa.